No meio deste jardim florido e coberto por araucárias estão obras de bronze, cimento branco e granito. São 35 mil metros quadrados de muito verde e cultura. O Museu Felícia Leiner foi inaugurado em 1979 em Campos do Jordão, oficializado em 2001. O local reúne um conjunto de 85 obras agrupadas pelas fases da trajetória da artista polonesa. O Museu Felícia Leiner é muito especial em primeiro lugar porque foi a própria artista quem posicionou as obras pelo espaço. Então algumas das obras, inclusive, foram feitas aqui. Então é muito interessante porque a poética da artista fala das artes visuais em interação com a natureza, com o meio ambiente. E o visitante pode aproveitar isso. Ele tem contato tanto com as artes visuais quanto com o meio ambiente, porque nós estamos numa área de preservação ambiental. As obras espalhadas pelo jardim são restauradas a cada três meses. E no período de chuva, os cuidados são redobrados para evitar infiltração nas peças. As obras mais recentes aqui são do início da década de 80, mas a gente tem um programa de acervo que conta com uma equipe de restauradores profissionais para acompanhar a coleção, fazer os restauros necessários, repintar as obras, repassar cera nas obras de bronze. Aqui no jardim também está o auditório Cláudio Santoro, sede do Festival Internacional de Inverno. E a arquitetura do lugar, com essas paredes aqui de vidro, permite ter contato com a natureza. E a acústica é especial para a música erudita. A música erudita. A música erudita. A música erudita. A música erudita.